Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E aí, Patinosa, vem aqui. Pega o Cutela, Alfa, pelo amor. Nossa, mais uma eu morro. Toma, tomou 80. Vem aqui, seu safado. Tomou mais 80, morreu igual a bosta. Platina, respeita, Alfa, bem. Respeita a minha história, Patinosa. Eu sei onde é a sua base. Olha lá, a base. Lá na frente, eu vou lá raidar isso, galera. Tô dando liberação no mapa, né, Troll? Procurando base pra raidar. Oi, tome. Tomou 80 de novo. Mais uma você cai, Patinosa, aqui. Vem, só mais uma. Toma, mais 80, morreu igual a bosta. Patinosa, Platina, respeito ao Alfa. Aqui, ó. Só esperando. Será que vai abrir a porta, galera? Mais um que vai passear, fazer um passeio na praia. É até uma rampa que alguém já veio pra raidar eles, hein? Dá uma olhadinha aqui em cima. Bom, galera, eu já quero aproveitar também, ó. Tá de pé, dá pra raidar. Quero aproveitar também, galera. Desejar pra vocês um ótimo final de semana, tá bom? E pra vocês se divertirem, né, Troll? Faz como o Alfa, né, bem. Hoje eu doei minha base lá pros Platinovski que entrou no servidor. Falei pra ele, pode ficar com a base, eu não vou mais jogar. Esse final de semana eu não quero saber de jogo, Tropa, e segunda-feira eu começo outro servidor aí pra poder trazer vídeo pra vocês, tá bom? Mas final de semana, galera, eu não jogo, não quero saber de jogo final de semana, Tropa. Se fosse outro jogo, ou se fosse o Leste aí de antigamente, Tropa, que não tinha esse tanto de bug, esse tanto de hack. Até que eu não falava nada. Ah, não deu tempo de entrar. Toma. Vem, briga de cego. Vem. Não vale olhar, hein? Tome, morreu igual a bosta. Patina esse peito, ó, vem. Só uma na testa. Aí não dá liberação não, galera, ó. Ah, ele deve tá passando a carro pros outros. Ixi, tem porta aqui ainda. Querendo fabricar as bombas. Beleza. Ixi, não vai lá não, Platinose, que a bomba vai explodir. Já avisei. A Platina morreu igual a bosta. Dá-lhe bomba, bem. Vamos fabricar mais bomba aqui, galera. Vamos se equipando conforme eles vão morrendo, né? Vamos usando as próprias roupas deles aqui pra nós se equipar. Ah, agora você deu liberação, né, Platinose? Nasceu na cama agora? Ah, é parede dupla. Esqueci que tinha duas portas. Ah, bamba! Eu falei pro Platinose que antes que a bomba vai explodir, Platina. Ih, eu pôo pra ferro já, ó. Ah, Platina safado. Vou raidar pelo teto. Oi, surpresa. Tomou 80. Vem aqui, vem. Hã? Vem, Platina. Vem, Platina. Tome. Ixi, mais um. Socorro. Agora eu vou morrer. Tomou 80 de novo. Venha. Toma. Tomou 80. Vou morrer com a bosta. Vou morrer com a bosta também. Platina respeitou, Alphabet. Tem nada dos Platinose, mas eu vou raidar eles, galera. Vou raidar pelo teto aqui rapidinho. Eu já deixei fabricando as bombas. Eu não ia raidar eles não, mas ele ficou falando merda aqui no chat. Agora ele vai tomar o famoso também. Pronto. Ah, bamba! Cuidado que história. Tem que avisar. Tem que avisar que a bomba estraia o gabinelso. Oi, bem. Mas não mudou o gabinelso de lugar bem na hora. Tome. Tomou 80. Mais 80 você morre. Onde você vai, Platina? Volta aqui. Volta aqui. Tome. Então, tu morreu mais 80. Morreu com a bosta. Ah, Tino. Ah, bom. Cuidado que vai explodir. Tem que avisar que esclarece. Não é isso. Olha, ó. Ah, esse aqui ele correu ainda. Ele foi esperto. Onde você está indo, Platina? Você está bravo com seu amigo ali que só sabe dormir? Essa é a hora que eles ficam bravos. Eu falei pra você. Tinha que farmar pra upar a base. Eu falei. Eu falei. Aí eles ficam discutindo igual um doido. Os caras estão tudo ali fora. Não tem nem coragem de abrir a porta pensando que eu estou armado. Apesar que eles sabem que eu não estou armado, né? Porque eu vou quebrar a porta e eu vou colocar logo uma parede. E já papar a pedra, né? Eles vão falar na rodada de guerra ali, galera. Onde que eu estou? Raidando? Daí os caras vêm tudo atrás, né? Esse tempo de cama. Está com tempo de mochila. Não dá pra olhar? Mas, galera. Já juntei todo o loot aqui. É um prejuizinho meio insano, né, bem? Mas, enfim. Vamos lá. Pelo menos eu não vou deixar os Platinobus mais crescer a base aqui. Eles estão jogando bastante tempo, né? Então, no segundo dia, praticamente, eles já começam a upar a base. Oi, Platinobus! Quer matar o Alpha, bem? Já era. Sua base não resiste mais. Não tem mais nada de loot aí. Meu Deus do céu. Eu vou acabar morrendo. Eu vou embora daqui. Levar esse loot embora. Acelera, Alpha. Acelera, bem. Vou levar esse loot embora, galera. Vamos procurar mais bases pra raidar também, né? Eu acho que tinha uma base boot aqui. Eu tinha que pegar ela também. Eu acho que ela fica no mesmo caminho. Bom, galera. Aqui agora é a hora de nós raidar o nosso vizinho, né, galera? No primeiro vídeo, eu acho, desse servidor aqui, eu mostrei pra vocês. Eu vim aqui pra raidar, tava de ferro, né? Só que eu não prestei atenção, galera. Na parte de cima aqui, tem uma parte... É... Um teto que tá de pedra, né? E aí eu não... Não acabei não olhando e não raidei, tá? Deixei pra raidar depois. Só que de hoje, esses vizinhos não passam, né, bem? Foi fazer a base perto da base do Alpha. Já vai tomar aquele famoso raid insano. Ah, vamos! Cuidar que explode, hein? Tem que avisar que explode, tropa. Senão os personagens saem em cima da bomba. Igual o outro lá fez, coitado. Vou economizar a bomba, vou cobrir essa aqui no cutelo mesmo. É, aqui que eu falei pra você, galera. Tinha teto de pedra, eu não tinha visto, ó. Beleza, faltou... Falta um ainda. Ah, banana! Beleza, explodiu. Cadê o Gabinels? Gabinels! Aqui, beleza. Não entendi, não. O cara fez uma parede alta, só que o Gabinels fica lá embaixo, ó. Eu tenho colocado mais um teto aqui, ó. Mas acho que não dá pra pôr por causa da estante, né? Dá sim, ó. Dá certo sim. É só colocar teto duplo. Ó, o SMG que eu já vi aqui no chão. Colocar o combustível já no planador, né, tropa? O SMGzinha. Já temos o SMG agora. Munição. Eu vou começar aqui, ó. Roupa de osso. Full osso, né? Só a bota de couro. Vou começar a ser equipando já, né, galera? É isso que eu falo pra você, ó. Dá liberação procurando base pra raidar. Ó, sufuro, já apagou o raid. Dois carros de sufuro, galera. Dois não, quatro carros de sufuro, né? Já apagou o raid, praticamente. O que tem aqui embaixo? Não tem nada de fórmula aqui. As forjas, eu já olhei tudo. Tem mais uma forja aqui em cima. Acho que eu já olhei ela também, né? Já olhei. Não tem mais nada. Já peguei. E agora os baúzinhos, né, bem? Roupa de osso, né, galera? No início. Ó, cartão azul. É, em servidor oficial, galera. É muito bom você guardar também. Acho que tem um cara aqui, tropa. Meu amigo. Acho que ele tá de 11. Ué, pra chutar, libera, 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 chuva de católicos. Plá, tira uma egobosta. Respeito, Alfa, bem. Coitado. Ficou tentando bugar a mira ali. Nem viu quando o Alfa chegou na cara dele. Nossa, ele tá cheio de luz. Tava farmando, ó. Mais um cartãozinho azul. É, a gente encheu a mochila. Vou levar esse loot embora, galera. Depois eu volto aqui. Deixa eu guardar esse gabinete aqui dentro. Esses caras vão querer voltar aqui, galera. Vão querer pegar loot aqui. Vai querer dar counter hide. Apesar de que eu já hidei. Eu vou levar esse loot aqui embora rapidinho. Depois eu volto aqui. Eu tô com a mochila muito cheia já. De qualquer forma, tem um monte de baú ali ainda que eu não olhei. Tem que olhar tudo aqueles baú. Com certeza vai ter loot lá dentro daqueles baú. Então eu vou levar esse loot embora. Depois eu volto. Mas, galera. Já voltando aqui, né, bem. Já guardei o loot todo na base. Vim só com a minha SMGzinha insana. Achando que os caras estavam vindo aqui. Apesar que os caras... Não sei se eles moram longe, né, velho. Provavelmente devem morar bem longe, né. Porque não vieram. Então eu vou pegar o restinho do loot do Platinovski aqui. Depois eu vou madrando a base. Eu tava até com o gabinete na mão já, ó. Só esperando pra pegar o... Dar o counter hide no alfa. Platin! Eu também tenho razão em ter morrido rápido. Roupa de couro. Roupa de couro, galera. É bom só pra você trocar PVP de bastão. Passou disso, pistola, revolve, qualquer coisa. Esquece, galera. Esquece. Roupa de couro, você tritura. Joga fora. Nem tritura, na verdade. Você vai pegar 5 de couro cada uma. Nem compensa. Não, até... Enfim. Como eu tava falando pra vocês, galera. Nesse mapa de padrão, né. Que é muito pouco minério que você consegue. É bom você ficar chamando esses drops, tá. No servidor FURIA, BLOD. Nem compensa você pegar esses drops e chamar, né. Mas no servidor padrão, galera, compensa muito, tá. Se você chamar uns 5 drops, aí você vai conseguir uns 4K de sulfur. 4K de sulfur. Vai conseguir uns 4K de ferro. E hoje eu chamei 5 deles na base, galera. E veio até Forja Grande. Eu não sabia que vinha, tá. Mas vem Forja Grande também. Você chamando esses drops aí, tá. Então vai chamando aí. Uma hora você consegue uma Forja Grande. Pra você que usa Forja Grande, né. Eu mesmo, particularmente, não uso, tá. Mas você que usa. Pode chamar, pegar esses drops. E como você vai fazer... Ó, os carros chegou, galera. Vamos vazar aqui. Depois a gente volta aqui só pra uipar a base. Vai ser lixo embora. Não tem mais nada aqui, só lixo. Depois a gente volta aqui só pra uipar a base mesmo. Eu coloquei uma cama ali também. Bom, galera, agora vamos lá no... Na Trade Zone, né, troca. Comprar o rastreador, né, bem. Deixa eu ver se esse cara já não comprou. Não, eu vou comprar o cartão roxo e o rastreador. Cadê o rastreador aqui? Boa, beleza. Vou comprar os dois. Ah, tem que comprar o explosivo também, galera. O pó branco. Nesse servidor aqui, galera, eu achei a C4 já, né. Amanhã no vídeo, amanhã, acho que já vou mostrar pra vocês a... Eu achei a C4, galera. Mas eu achei a C4 no primeiro dia, troca. Por incrível que pareça. Já a dinamite, galera, é a bomba mais difícil que tem de achar nesse servidor aqui, troca. Eu não acho dinamite em lugar nenhum. Já peguei drop várias e várias vezes. Até porque tem muito pouca gente no servidor, troca. Tem muito pouca gente mesmo. Se eu soubesse, não tinha nem começado o servidor aqui. O legal, galera, é você jogar o servidor padrão é... Lotado, né, troca. Você entra no servidor e tá lotado, né. Cheio de gente. Olha, o cara já comprou uma moto aqui. É no... Melhor, galera, você jogar no início, você viu ali aquela emoção, né. De você matar os caras no começo do servidor pegando peça. Aí você tá com 500 peças na mochila, você perde as peças. E servidor padrão, galera, não é nada fácil você conseguir peça, mas tem que triturar tudo o que você tiver. Então é isso, galera. Eu já juntei as coisas tudo aqui. Vamos só levar ela pra base agora. Aproveitar a ver se eu consigo achar aqui o triturador que os personagens falaram. Eu acho que fica atrás de umas casinhas ali, galera. Eu acho que eu já sei onde que fica. Ele fica perto do triturador de combustível também, né. Refinador. Cadê a maca de... Uns coisas aqui, caramba. Não tô achando... Ah, acho que é aqui, ó. Achei, galera. Lacerador 556. Comprar o explosivo. E pronto, só levar pra base. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Amanhã tem vídeo, bem. Se inscreve no canal de lives. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Valeu. Fui.